Você lembra daquele caso cruel e covarde de uma mãe que incentivou a filha a agredir um cachorro indefeso? A justiça agora parece que está sendo feita. Ela foi indiciada por maus tratos e corrupção de menores. Um caso que trouxe revolta. Após uma grande repercussão na internet, a dentista Talita Laísa Sampaio de Abreu foi indiciada pela Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente por maus tratos e corrupção de menores. Após ser flagrada incentivando sua filha a maltratar o cachorro Chico, que já fazia parte da família. Nós concluímos na data de ontem este inquérito policial com o indiciamento da investigada pelos crimes de maus tratos e corrupção de menores. Então este inquérito foi remetido ao Poder Judiciário. Aqui foram finalizados os trabalhos da Polícia Judiciária. O crime ocorreu no início do mês de agosto e a dentista foi alvo de investigação após ela publicar um vídeo nos stories do seu Instagram onde incentivava sua filha, uma criança de dois anos, a agredir o animal. Incentivada pela mãe, a criança chegou a puxar violentamente Chico. Isso minha filha, se finge dele, muito bem. Foram feitos exames periciais que não constataram agressão física, mas pelo vídeo foi entendido que o bem-estar do animal estava afetado. Chico segue com policiais da Delegacia de Proteção até que a Justiça determine com quem ele ficará. Com o indiciamento, o inquérito será encaminhado para o Ministério Público que decidirá se vai denunciar o caso à Justiça. Triste, né? Espero que o Chico não volte para ela, pelo menos por enquanto, que a Justiça seja feita.